Hoje tem micro-aula 4! É o seguinte, a aula de hoje vai ser super rápida e você até hoje só pagou mico na questão dos ritmos fica tranquilo, porque eu vou ensinar o pulo do gato pra você manter as batidas constantes eu vou piratear dicas que eu peguei de outras aulas famosas que deram muitas visualizações e vou colocar no balãozinho que aparece aqui no canto superior esquerdo então se liga, porque hoje você vai pegar a batida mais fácil do mundo o tum-tum-pá e vai transformar, sabe qual estilo? Sabe qual estilo? Não, não, qual, qual? Hoje vai ser o dia do... E eu te digo o seguinte, assiste o vídeo até o final porque hoje, meu queridinho, até a tua avó vai tocar Duvida? Então vem comigo! Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Isso! Ei, Zil, siga-me nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube Então, olha aqui pra mim Veja como é simples essa batida e esse ritmo Aqui embaixo o Dó Aqui embaixo o Sol Aqui embaixo o Dó Aqui embaixo o Sol Olha aqui pra mim Decore isso agora Porque se você decorar agora o problema da música da parte dos acordes acabou É muito simples E a batida é mais moleza ainda Você lembra que nós tínhamos feito assim, ó Tum, tum, pá Lembra? Ó Tum, tum, pá Lembra? Sim ou não? Sim! Ai, que bom! Que bom que vocês estão aí, caramba! Reage, poxa! Então eu gosto de fazer assim, ó Tum, tum, pá, pá Como é que é? Tum, tum, pá, pá Como é que é? Tum, tum, pá, pá Pega pelo som Como é que é o som? Tum, tum, pá, pá Tá? Aí você vai fazer assim, ó Tum pra baixo Tum pra cima E daí Aqui acentua Aqui você toca mais forte, ó Pá pra baixo Pá pra cima O tum, tum É só raspado, ó Tum, tum É raspado E não tem muita ênfase, ó Tum, tum E o pá, pá Eu toco Pá forte E o segundo pá pra cima Um pouquinho mais fraco Aí fica assim, ó Tum, tum, pá, pá Tum, tum, pá, pá Tum, tum, pá, pá Olha aqui Mais fácil que isso Impossível Pegou a ideia Pegou a intenção disso A intenção rítmica Pegou os acordes Agora é só questão de treino E ouvido Coloque um ouvido Na execução do professor E outro ouvido Na sua execução Nós estamos fazendo aqui Os macetes Para a troca de acordes Você estudou a troca de acordes Dó, sol E eu to te mostrando aqui Uma aplicação No estilo de reggae Com a batida básica Tum, tum, pá Adaptada Para virar reggae Então fica ligado Meu garoto Minha garota Porque este assunto É uma sequência Não perca as três aulas anteriores E não perca as duas próximas aulas Em volta deste vídeo Que eu estou falando Vai aparecer Quatro sugestões de aulas Que eu quero que você acompanhe Todas essas aulas São super importantes E vão acrescentar muito Não perca essas dicas E eu te aguardo Na aula de amanhã